Tchau, gente! E batalha, cervejosa e ronca! Tá bom? Tchau! Oi, gente! Começando mais um vídeo aqui no canal! No vídeo de hoje, gente! No vídeo de hoje, gente! Vamos abrir os presentes da festa da Sibeli. Abrir não, porque ela já abriu no dia da festa e já pegaram os presentes lá de fora. Para ela, as crianças, abriram, eu nem vi. E aí eu vou mostrar tudo para vocês aqui direitinho, tá bom? E esse vídeo demorou um pouco, né? Mas está aqui para vocês, então já deixa o like. Já deixa o like e fala, pessoal! Já deixa o like! Se inscreve no canal! Inscreve no canal! E segue a mamãe no Instagram! E segue a mamãe no Instagram! É, isso aí, gente! Então, bora lá, que eu vou mostrar cada presente que ela ganhou, tá bom? Na festinha dela. E é isso, né? Vou mostrar para o pessoal? Isso aí! Então, bora lá! Gente, ali atrás está com uma baguncinha, porque a gente estava deitado, né? Então, resolvi gravar esse vídeo para vocês logo. A gente foi até no médico hoje, é porque a Sibeli estava com febre e eu também estava com uma dozinha. Mas vou mostrar para vocês, está aqui na caixa as coisas que ela ganhou. Nessa caixa aqui, eu vou mostrar cada coisa para vocês, tá bom? A primeira coisa que ela ganhou foi... Bob Esponja! Foi a primeira coisa que ela ganhou, foi de uma escrita, inclusive um beijo para a Valentina, um beijo para a Sharon. E olha, gente, ela ganhou esse Bob Esponjazinho que vocês viram em outro vídeo, né? E ela amou, gente, esse Bob Esponja. Bem grandzão, né? Você gostou? Gostou? Bora, eu vou mostrar o próximo pessoal. Ó, o próximo presente... Ele é do Bob Esponja! Foi o que estava bem linda, mas a maioria das coisas ela já viu. Ó, vai ter também presente de meia-deia, que abriu, como eu disse para vocês. Olha esse aqui. Quem te deu esse? A gente! Não, foi a vovó! A vovó! Deu esse vestidinho vermelho para ela, olha só. Tem uns babadinhos aqui embaixo. E deu esse vestido para ela, tamanho... Seis anos. Porque essa velha é bem grande. Calma, calma! Eu vou mostrar o próximo pessoal. Toma, e guarda aqui dentro. Vai, guarda aí. Agora vamos mostrar o próximo pessoal. Qual você quer mostrar para o pessoal? Eu quero isso. Então pega, vou mostrar para o pessoal. Puxa! Esse aqui, gente, já está aberto, como eu disse para vocês. Esse aqui foi uma bonequinha que ela ganhou, está vendo? E ela vem com uma mamadeira. Ó, né? Uma mamadeira para você dar para a sua filhinha. E vem também com uma outra caixinha. Vem com essa caixinha aqui, ó. Que é uma fraldinha aqui dentro. Uma fraldinha para a boneca. Então foi essa bonequinha que ela ganhou. Deixa eu tirar aqui da caixinha para mostrar a vocês melhor. Que ela ganhou. Aí veio a mamadeira. Vem esse negocinho aqui, ó. De fralda. E a mamadeirinha. Então foi essa bonequinha que ela ganhou. Vamos para o próximo presente. Vamos para o próximo. Pega aí um para a mamãe. Pega um. Ó, está aqui, ó. Os presentes. Isso, a maméia! Isso, a maméia não faz parte, não. Está aqui os presentes, gente. Vai, pega o outro, para o pessoal ver. Esse. Vamos abrir esse aqui. Vamos abrir esse. Que a Sibélia escolheu. Esse aqui foi a dinda dela que deu. Gente, está tudo no saco misturado, tá? Como eu disse para vocês, já abriram? Então só guardei no saco para mostrar para vocês. Foi a dinda dela que deu, ó. Isso aqui é um conjuntinho de dormir. De nuvenzinha. Aí vem a blusinha também, olha. Foi a dinda dela que deu. Né? Você gostou? Eu gostei. Agora, vamos para o próximo presente. Esse aí. Esse? Esse grande? Como, mãe? Quem deu esse? O Davi. Bota aqui. Quem te deu esse? O Davi, campeão. O Davi? Foi o Gabriel que te deu. Gabriel! Foi o Gabriel que te deu. Titi e Gabriel. Meu irmão, gente. Aqui é Jóculos. Que eu tolei esses tempos aí. Então, foi ele. Quer abrir a boneca? Eu quero. Olha. Essa é a menina. Toma, boneca. Brinquete. Mostra lá, pessoal, como é que é a boneca. Mostra lá. Vai. Mostra lá, pessoal. Pessoal, olha a boneca. Mostra ali, pessoal. Quem deu? O Gabriel. Foi. Fala. Obrigada, Gabriel. Obrigada, Gabriel. Beijão. Pronto. Mamãe. Agora vamos mostrar o próximo. Qual é o próximo que você quer? Qual é? Eu quero ver. Pega esse aí. Esse aqui, gente, quem deu foi minha tia Nazira. Vem pro lado. Vou mostrar pro pessoal. Olha o que a tia Nazira te deu. Mãe da minha madrinha. Olha o que a tia Nazira te deu. Pede obrigado. Obrigada. Viu? Aqui, gente, é um tênis. É um tênizinho, ó. Só não cabe ainda no pé dela, mas tá bom. Dá pra guardar e usar depois. Ó. É um tênis rosa. Gostou? Eu gostei. Tênis. Gostou? Eu gostei. Então, obrigado, tia Nazira. Obrigado, tia Nazira. Próximo presente. Pega aí o próximo presente. Esse. Tá, pega. Esse foi a tia Dayane que te deu. Tia Dayane que te deu. Tia Dayane que te deu. Vamos lá. Vamos lá. Ó. Ó. Essa blusinha. Olha que linda. De unicórnio, né? É. Deu essa blusinha pra ela. Ó. É quentinha. É quentinha. É quentinha. É quentinha. Aí, esse short também. Olha que lindo. Pra você usar. Deu esse shortinho pra Sibeli. Tamanho 8. E veio essa bolsinha também. Olha. Brilhante. Essa bolsinha que brilha. Olha, gente. Tia Dayane que deu. Pede obrigado, tia Dayane. Obrigado, tia Dayane. 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 Então, foi tia Dayane que deu esse presente pra ela. Essa roupinha. Agora, você vai escolher o próximo presente. Esse. Vai, pega aí. Vamos ver qual é esse. Escolheu esse aqui, gente. Esse aqui, quem deu, foi minha amiga Rayane. Que apareceu no vlog de cabelo louro. Ela deu dois presentes. Olha, deu esse vestido. Olha que lindo. Olha aqui. Ele é de limão. Muito lindo. Você gostou? O vestido pra tu andar bonitona? Eu gostei. Olha, muito lindo, né? Foi Rayane. Foi tia Rayane. Dá um grande beijo pra tia Rayane. Isso aí. Gostou? Eu gostei. Depois vai usar, né? Vai ficar bonitona, né? É. Agora, pega o outro. Pega o outro. Mãe. Mãe. Eu quero esse. Tá, vou mostrar esse pro pessoal. Pega. Peguei. Aqui, gente. Esse ela já abriu. Até no dia do aniversário, né? E aí, eu vou mostrar pra vocês. Por isso que tá assim. Que já abriu. Ó, isso aqui é um relógio. Que também foi a Rayane que deu. Amiga que a internet me deu. Mas eu quero minha boneca. Ó, mostra pro pessoal. Ó. É um relogiozinho. Que ele brilha também. Gira. Montar aqui pra vocês verem, ó. É um relógio. Aí, tem essa pecinha aqui. Que bota em cima. E a bonequinha. Tá vendo? Vou montar aqui pra vocês verem. Mostra pro pessoal como é que é. É um relógio de bailarina. E ele brilha também, gente. É um relógio de bailarina e ele brilha. Eu só não sei botar. Aí, ó. Tá vendo? Ele canta e brilha. Então, foi esse o outro presente. E também esse brilho aqui, gente. A Rayane também deu. Você gostou pra caramba, né? Toda hora ela passa. Adora o batom. Adora a maquiagem. Toma. Você gostou? Gostei. Manda um beijo. E agora, próximo presente. Escolhe o outro. Escolhe o outro. Escolhe. Agora ela vai abrir esse daqui, gente. Vai, abre. Isso daí. Próximo presente. Vai, puxa. Mostra pro pessoal. O que que é? Eu vi o outro. Escolhe. Mostra pro pessoal, ó. O que que é? Uma máscara. Né, não? É maqui? Maquiagem. Olha lá. É maquiagem, gente. Ó, é uma maletinha de maquiagem. Olha só. É um sapato cheio de maquiagem pra ela se maquiar, né? Gostou? Mamãe. Oi. Eu quero abrir. Quer abrir a maquiagem? Eu quero. Tá, a gente já vai abrir. Olha lá. Dá um sorrisão. Ih. Minha mãe. Gostou? Eu gostei. Gostou, né? Agora o próximo presente. E o último? Ó, o último presente. Só tem esse agora. Passa o batom que eu quero ver. Tá aqui já se maquiando. Passa o batom. Tá gostando das suas maquiagens? Hum? Acorda o fico. Cadê? Deixa eu ver essa maquiagem aí. Deixa eu ver. Hum. Hum. Deixa eu ver. Passa, passa que eu quero ver. Passa. Deixa eu ver. Hum. Tá bonita, hein? Agora vamos abrir o último, né? Toma. Abre aqui. Esse aqui, gente, já tá aberto. Já abriu. E tá faltando umas pecinhas ali que eu guardei. Não sei onde eu botei. Olha, gente. O que que é isso? A sereia. É uma sereia que ela ganhou, olha. Aí, ó. Tá faltando um espelho e a bolsa que eu guardei. Esses dois eu não sei onde eu botei. Mas o espelho. Eu guardei. Eu guardei. Eu guardei justamente pra ela não perder, né? Só que aí acabou que eu nem sei onde eu botei. Mas eu tenho um espelho. Tá vendo? Gostou? Mas eu espelho. É, depois mamãe vai procurar. Olha ali. Mostra pro pessoal. Pessoal, olha. Você gostou? Gostei. Já botei lá na água pra nadar. Eu fui e botei aqui de volta pra mostrar pra vocês. Então foi esse o vídeo, gente. Manda um beijo pra todo mundo que te presenteou. Fala. Obrigado. Obrigado. Eu amei todos os presentes. Eu amei todos os presentes. Fala. Eu amei todos os presentes. Amei todos os presentes. E é isso. Um beijo. Não esquece de deixar o like. Não esquece de deixar o like. De se inscrever no canal. Inscrever no canal. E de seguir a mamãe no Instagram. E de seguir a mamãe no Instagram. E é isso. E é isso. Um beijo, gente. E até o próximo vídeo. Tchau. Aaaaaaaaaaah!